Bom dia, boa tarde, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na nossa live de aula magna do mestrado, da segunda edição do mestrado do PRS Cerrado. É um prazer estar com todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Então, quem está nos acompanhando, aproveite para seguir as redes sociais do PRS Cerrado, pelo Instagram, pelo YouTube. Eu sou Lucas Borelli, atuo na diretoria de educação do IABS e serei o mediador desse evento. O Projeto Rural Sustentável Cerrado é financiado pela Cooperação Técnica, aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com recursos oriundos do financiamento internacional do clima do governo do Reino Unido, tendo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, como beneficiário institucional. O IABS, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, é o responsável pela execução e administração técnica financeira do projeto. E a Embrapa, com o apoio da Rede LPF, responsável pela coordenação científica. A nossa agenda de hoje é a seguinte, teremos a abertura institucional e, na sequência, aula magna com a presidente da CAPES e professora da UNB, professora Mercedes Bustamante. Ficaremos aqui até as 12 horas, então aproveite essa live e a nossa aula magna de abertura do segundo mestrado profissional, produção no cerrado em tempos de mudanças climáticas, estratégias para um futuro sustentável. Para iniciar aqui a nossa live, eu vou chamar a diretora de produção sustentável e irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Convido aqui a senhora Sibeli de Andrade Silva para dar suas boas-vindas à nossa aula magna. Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas que nos acompanham, é um grande prazer participar dessa aula magna. Eu gostaria muito de tecer um agradecimento especial ao BID, um agradecimento ao também governo do Reino Unido, que auxilia no âmbito do PRS Cerrado, nosso projeto rural sustentável, que é um projeto da mais alta importância no nosso Ministério da Agricultura. E eu não posso deixar também de mencionar o IABS, que vem executando e administrando tão bem o projeto, e a nossa rede de coordenação científica, a Embrapa, a rede LPF, e claro, a UFLA, com o nosso reitor presente, que já vai nos brindar também com sua fala inicial, porque o que a gente tem no âmbito do nosso Ministério da Agricultura é um desafio muito importante, que é a produção sustentável. A produção sustentável no Cerrado, ela encontra um bioma com imensas oportunidades, muito mais do que desafios, e o PRS Cerrado vem mostrando isso para a gente, tanto no âmbito do contexto da integração lavoura, aquária e floresta, como na recuperação de pastagens degradadas, que é uma das grandes agendas também do nosso Ministério, que queremos ampliar para mais biomas. E eu não posso deixar de mencionar aqui para vocês o nosso Plano ABC+, que é nosso, porque ele é composto, ele não é só do mapa, ele não é só de uma instituição, ele é dessa rede de instituições, desse mosaico de instituições, que faz aqui, juntamente, inclusive, com a honra de termos a professora Mercedes, que vai nos brindar com a palestra magna, que o CNPq, juntamente com universidades como a UFLA, juntamente com instituições como o IABS, bem como a partir de financiamento muito bem sucedido como esse, faz a diferença no âmbito da capacitação para nos prepararmos para esse futuro que é, indubitavelmente, cada vez mais sustentável. E o nosso Plano ABC+, eu nunca me canso de mencionar, nossas metas que são ousadas até 2030, um bilhão de toneladas de carbono equivalente mitigados em mais de 72 milhões de hectares adicionais, onde teremos práticas de desenvolvimento sustentável, principalmente no âmbito do Cerrado. Então, o nosso Plano ABC+, ele encontra, em ações como essa, de capacitação junto à UFLA, uma sinergia absoluta, que vai nos ajudar, não apenas a conseguir alcançar nossas metas, mas a superá-las, a comprovar e confirmar que o nosso desenvolvimento agropecuário é sustentável e que essa rede fortalecida de instituições pode fazer muito mais. Então, eu queria deixar a mensagem aqui para vocês que o PRS Cerrado é uma das joias que nós temos no âmbito da cooperação técnica do Ministério da Agricultura e que é fundamental para o nosso Plano ABC+, que vai seguir com força e com muitos aprimoramentos para que a gente possa sair, inclusive, até de mais de oito tecnologias, quem sabe, nesse nosso segundo ciclo, que muito aprendeu com os primeiros dez anos, mas, acima de tudo, cumprindo as metas e comprovando o nosso desenvolvimento rural sustentável. Então, eu queria agradecer muito pela oportunidade de dar essas boas-vindas, deixar a mensagem do Ministério da Agricultura que o Plano ABC+, segue forte, segue em frente e segue porque tem essa rede de parceiros com todos vocês aqui nos auxiliando. Muitíssimo obrigada, é uma honra fazer parte desse projeto rural sustentável e também da nossa live aqui de abertura da aula magna do projeto no âmbito do curso de mestrado de vocês. Então, muitíssimo obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, vou acompanhar a aula da doutora Mercedes e desejo aí um excelente evento a todos. Obrigado, senhora Sibeli de Andrade e também agradecimento a toda a equipe do Mapa que sempre nos acompanha. Agora eu vou chamar a coordenadora operacional do PRS Cerrado, a senhora Maria Soares, para fazer as suas boas-vindas aqui na nossa live, nossa aula magna. Olá, bom dia a todo mundo. Bom, é um prazer para mim também estar aqui junto com os parceiros tão importantes do projeto, tem alguns que não conseguiram participar, mas também estão aqui acompanhando, vou estar acompanhando, e numa sota importante, né, como essa aula magna da segunda edição, do mestrado profissional do projeto, que é feito junto com a UFLA, então é um prazer estar aqui num evento tão importante. E vou falar um pouquinho brevemente do projeto Grosso Tentável Cerrado para contextualizar por que a gente está nessa aula magna, por que a gente chamou a doutora Mercedes para estar nos dando essa aula sobre a temática. O projeto tem dois objetivos principais, que é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na produção agropecuária entre pequenos e médios produtores do bioma cerrado. Isso a gente tenta fazer por meio da promoção de práticas produtivas sustentáveis, como são os sistemas integrados, os sistemas ILPF e as suas diversas variações, e a recuperação de pastagens degradadas, tudo muito alinhado, como a Sibeli comentou, com o plano ABC+. Então, é muito interessante ter aqui essa fala aí do Ministério sobre a importância aí do plano ABC e como o projeto está tentando contribuir com os objetivos desse plano. Dentre as ações, diversas ações que o projeto tem, que incluem assistência técnica, trabalho com organizações socioprodutivas em campo e outras ações, temos um programa de capacitação muito amplo que essa ação aqui se marca, está dentro desse programa. O programa inclui o mestrado que a gente está aqui, mas tem também ações de popularização com escolas, tem também dia de campo, tem uma série de ações que a Melissa vai explicar um pouquinho melhor depois, mas é um programa super importante no âmbito do projeto para cumprir os objetivos, porque é por meio do fortalecimento das capacidades locais que a gente vai conseguir também contribuir nessa produção mais sustentável. Então, a gente no projeto enxerga esse programa de capacitação como um importante legado das ações do projeto, esperamos que esse evento aqui também contribua com isso. Obrigada. Muito obrigado, Maria Soares. Um agradecimento e um abraço especial a toda a equipe do PRS Cerrado que também está acompanhando aqui esse evento. Agora, chamando aqui parte do nosso arranjo acadêmico, o nosso grande parceiro, o professor doutor João Crisóstomo, que é o reitor da UFLA, para estar aqui na nossa segunda aula magna, estivemos juntas na nossa primeira aula magna, então, já é a segunda, né, professor João? Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, Lucas. Bom dia aí a todos que nos ouvem pelo YouTube. e gostaria de cumprimentar as pessoas aqui nesse dispositivo de honra, a professora Mercedes Gustamante, a Sibeli, pelo Ministério da Agricultura, a Melissa, pelo IABS, e a Maria Soares, aliás, Maria Soares, pelo IABS, e a Melissa também, como apoio aí conosco. Bom, para mim é uma honra estar aqui, é uma honra aqui para a Universidade Federal de Lavras estar com todos vocês nesse projeto. Eu dizia, inclusive, na aula magna anterior, que estive presente, que nós precisamos nos reinventar em termos de pós-graduação, fazer que também o treinamento em pós-graduação, ele possa chegar aonde o povo está. E eu acho que isso é que esse projeto traz, ou seja, pessoas que já estão trabalhando, que estão no campo, e que têm a oportunidade de ter esse mestrado com esses grandes parceiros, e é uma honra a UFLA estar nesse projeto. Então, desde já, eu agradeço aqui ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável e Extensão, da nossa Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, e também o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Produção Animal, da nossa Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária. Então, parabéns aos coordenadores pela condução tão exitosa desse projeto, e agradeço também pela parceria de todos vocês. É importante a gente valorizar o que a universidade pública pode melhorar e exercer de melhoria na vida da sociedade brasileira. Então, muitas vezes, a gente trabalha com vários projetos e a própria sociedade acaba não ficando sabendo que a universidade está por trás disso. O Brasil construiu principalmente o seu sistema de pesquisa e inovação fundamentado nas instituições públicas de ensino superior. Tanto que as universidades federais, juntadas às públicas, principalmente estaduais paulistas, a gente traz próximo de 90% de toda a produção de conhecimento e de inovação do Brasil. Então, para a ciência brasileira, as universidades são um verdadeiro patrimônio do povo brasileiro e precisamos chegar, sim, mais perto para a solução de problemas reais e mais perto, como eu disse, de onde o povo está. Então, esse curso denota toda essa necessidade para que o Brasil seja um país cada vez soberano, com o Brasil cada vez melhor na produção de alimentos, mas também que seja capaz de que esse alimento chegue à mesa de cada um dos brasileiros. Então, são desafios muito importantes, mas com parcerias como essa, tenho certeza que somos capazes de virar esse jogo e fazer com que, além de um grande produtor de alimento, sejamos um país sem fome. Então, muito obrigado a todos. Eu desejo a todos que estão ingressando no curso um grande, que isso seja um grande momento na vida de vocês e que isso agregue, tanto para vocês pessoalmente, mas também muito para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João, por essa fala inspiradora. Um agradecimento especial à UFLA, a todas as universidades e instituições de ensino do Brasil inteiro. Um abraço também aos alunos da primeira turma do mestrado, que devem estar acompanhando aqui essa aula magna, não é, professor João? Então, para seguir aqui essa nossa mesa de abertura, eu vou chamar a doutora Melissa Cury, ela é coordenadora de capacitação do PRS Cerrado e também diretora de educação do IABS. Seja bem-vinda, doutora Mel. Grata, Lucas. Bom dia a todos e todas que estão aqui acompanhando essa live, tão importante para a gente, esse momento. E agradecer, especialmente, o professor João, que é reitor da UFLA, que é nosso grande parceiro nesse mestrado profissional. todos os presentes, o mapa, a Maria, que está falando diretamente da Espanha com a gente, nossa coordenadora operacional do projeto. E agradecer, mais uma vez, imensamente essa honra que é ter a professora Mercedes Bustamante. Especialmente para quem estudou na UNB, a professora Mercedes é uma referência, em muitos sentidos, então, assim, estar com ela numa mesa, numa mesa, né, de aula magna, assim, é uma honra. E sou sua fã, professora. Então, grata, viu? Pela sua presença, sua disponibilidade. E, assim, quero iniciar minha fala, né, vou falar um pouco do programa de capacitação do Projeto Rural Sustentável Cerrado, mas iniciando, assim, lembrando aqui de uma fala da atual ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que ela falou, assim, que, no seu discurso de posse, né, ela falou, assim, que a nova geração, seja ela de direita ou de esquerda, ela será sustentabilista. E, embora a gente tenha um caminho longo, né, ainda a ser percorrido nessa trajetória da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, eu acredito também que a sustentabilidade é um caminho sem volta, né, é necessário para a nossa sobrevivência aqui nesse planeta, e que a gente possa, de fato, fazer parcerias, encontrar caminhos de diálogos para que a gente possa, que os interesses se encaixem, né, dentro de uma proposta comum que é a sustentabilidade. E o programa de capacitação do Projeto Rural Sustentável Cerrado, ele é todo realmente baseado nisso, né, numa proposta de sustentabilidade, partindo inicialmente de uma troca de conhecimento, de diálogos, de diálogos de saberes, né, com o público que a gente está trabalhando, e a gente tem diversas frentes aí. E, especialmente do mestrado profissional, eu também quero fazer um agradecimento aqui muito especial à gerente do mestrado profissional, que a Raquel Caribeck também, assim, tem um cuidado muito precioso com esse mestrado e tem trabalhado incansavelmente aí para que a gente consiga atender a demanda do projeto e agora chegando aí nessa segunda edição. Então, o programa de capacitação, né, do PRS Cerrado, ele tem várias frentes, até porque o público do projeto, ele é bem diverso, assim, então a gente tem uma formação de ensino à distância, que é o EAD, e ele é dividido em duas etapas, o EAD introdutório, aberto não só ao público do projeto, mas ao público em geral, e o EAD avançado, que daí já é para o público do projeto, e que a gente já está na fase do EAD avançado, né, onde a gente trabalha os temas que foram vistos no EAD introdutório, mudanças climáticas e agropecuária de baixa emissão de carbono, mas com um enfoque mais específico e aprofundado, e tudo isso no Bioma Cerrado, e para essa ação específica, a gente tem uma parceria também muito importante, muito especial, que é o Canal Futura, que promoveu, que fez as videoaulas desse EAD, e tem passado na programação do Canal Futura também, as videoaulas, as pílulas do conhecimento, então tem dado escala para essa importância, né, de conservação do cerrado e de uma agropecuária de baixa emissão de carbono. E aí, como uma outra atividade também, a gente tem os cursos presenciais, e ele faz parte de uma jornada de aprendizagem, onde ele está, o nosso público principal para os cursos presenciais são os agentes de assistência técnica e extensão rural, e que precisa passar pelo EAD para chegar no curso presencial, então a gente, por isso que a gente chama de uma jornada mesmo de aprendizagem, e é onde eles vão, nessa metodologia da sala de aula invertida, praticar aquilo que eles viram na teoria no EAD introdutório, no EAD avançado. Depois nós temos também as ações de empoderamento social, e nessas ações a gente trabalha com a sensibilização para uma agropecuária sustentável, para um desenvolvimento sustentável, então a gente tem ações de popularização, da produção rural sustentável em escolas públicas, rurais e urbanas, de ensino fundamental e médio, então a gente faz uma atividade muito bonita, que segue o fluxo de uma floresta cultivada nas escolas, com essas crianças e com esses jovens, e a gente também está iniciando uma segunda edição, assim como o mestrado, e é uma jornada que a gente percebe muitos frutos disso já, porque trabalhar com crianças, jovens, a absorção desse conteúdo, essa troca é muito bonita, assim, e a gente já está vendo muitos florescimentos, assim, dessa ação. E a outra ação, dentro do empoderamento social, são as oficinas participativas com as famílias, de produtores e produtoras rurais, onde a gente trabalha, especialmente, a questão de gênero e juventude, e a gente faz tudo isso dentro de um contexto da família. E, né, o foco dessa nossa aula magna, que é o mestrado profissional, que tem essa parceria tão importante com a UFLA, que a gente também está entrando nessa segunda edição. E a professora Mercedes Bustamante, ela está nos presenteando com essa aula magna dessa segunda edição do mestrado. Só para vocês, para citar aqui alguns números, né, do interesse nesse mestrado profissional e de como que a gente fez essa seleção, nessa segunda edição, a gente teve 325 pessoas pré-inscritas, que se interessaram e que entraram no site do projeto, fizeram uma pré-inscrição, e como esse mestrado profissional, ele é só para o público do projeto, a gente emitiu 174 declarações de que as pessoas estavam aptas a se inscreverem no processo seletivo da UFLA. Dessas 174, 52 pessoas se inscreveram e aí, conforme o nosso arranjo com a UFLA, a gente teve 25 alunos e alunas matriculados e matriculadas, né, aprovadas no mestrado. Então, 13 em um programa, 13 no outro programa. Também faço aqui o meu agradecimento aos coordenadores dos dois programas, que são nossos parceiros, o professor Marvin, o professor Tiago, estão conduzindo com a gente essa ação. E agora, então, a gente está dando início, né, essa segunda edição. As aulas, oficialmente, já iniciaram no dia 27 de fevereiro e, no final de abril, a gente já tem a primeira semana presencial. Esse mestrado profissional, ele é em formato híbrido e ele tem modular, né, e ele tem uma semana presencial em cada um dos estados de atuação do Projeto Rural Sustentável Cerrado, que é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Então, é isso. E grata, né, a presença das pessoas que estão aqui nos acompanhando. E agora, então, eu passo a palavra para o Lucas chamar a nossa convidada especial, que é a professora Mercedes Bustamante. Muito grata. Obrigado, doutora Melcuri, e um abraço especial a toda essa rede da capacitação. Então, agora, para iniciarmos oficialmente aqui, a aula magna do mestrado profissional PRS Cerrado UFLA, Produção no Cerrado em Tempos de Mudanças Climáticas e Estratégias para um Futuro Sustentável. Vou chamar aqui a professora Mercedes Bustamante, ela é atual presidente da CAPES, professora da Universidade de Brasília, membro da Academia Brasileira de Ciências e uma das principais referências sobre o bioma cerrado. Participa do grupo de trabalho 3, Mitigação do 5º Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, e do Comitê Científico para a Revisão do Relatório sobre Emissões de Óxido Nitroso para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É membro eleito da The World Academy of Science, da US National Academy of Science e do Global Engagement Committee da American Geophysical Union. Em 2018, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico. Então, com vocês, professora Mercedes Bustamante, é uma honra estar iniciando essa aula magna com a senhora. Bom, bom dia a todos. Lucas, muito obrigada pela apresentação. A honra é minha de poder compartilhar esse espaço com a Sibélia, aqui representando o mapa, com a Maria Soares, representando aqui o BID, e com o professor João e a Melissa também. é um prazer por estar no mestrado profissional, que eu acho que é uma das figuras que a Capes gostaria de intensificar esse tipo de arranjo, como foi descrito aqui pela Melissa, que eu acho extremamente interessante e inovador, com uma possibilidade realmente, como o professor João mencionou, de tocar pontos que são extremamente importantes para a sociedade. É uma satisfação por estar associado à UFLA, eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Viçosa, tinha vários contatos também com a Universidade Federal de Oabras, então é sempre um prazer retornar a uma Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. E, para fechar aí essa convergência de pontos muito positivos, ser convidado para falar sobre o bioma cerrado, e sobre o bioma cerrado na convergência dessa grande crise, emergência climática que nós estamos vivendo, e a possibilidade de encontrar soluções e que o cerrado seja parte desse arranjo nacional rumo à sustentabilidade, como já colocado aqui também, muito bem pela Melissa, pelos que me precederam. Eu trouxe uma apresentação, espero ficar no tempo, eu vou solicitar, então, isso, obrigada, Eric, por projetar, então a ideia aqui é trabalhar um pouquinho alguns pontos relativos às mudanças de uso da terra e o clima no cerrado, com esse foco na produção em termos de mudanças climáticas e quais seriam as nossas estratégias para um futuro sustentável. Antes da gente entrar no cerrado, propriamente dito, eu trago aqui alguns resultados, que vêm do último relatório do IPCC, que fechou agora, há duas semanas, o seu sexto ciclo de avaliação, com a publicação do relatório síntese. Então, é importante recordar que a influência humana tem aquecido o clima a uma taxa sem precedentes, em pelo menos 2 mil anos, que nós já estamos com uma média de temperatura global aproximadamente 1,1 grau centígrado acima dos níveis pré-industriais, isso implica uma mudança muito rápida do clima da terra, então, não só é a magnitude, mas a velocidade com que essa mudança ocorre, e que nas últimas décadas já foi possível observar uma série de tempestades, secas, inundações, incêndios, recordes em todo o mundo, aquilo que nós chamamos de eventos climáticos e meteorológicos extremos em todas as regiões. E que hoje, isso é um ponto muito importante desse último relatório de avaliação do IPCC, aquilo que a gente conhece como a ciência da atribuição, que a ciência hoje já é capaz de conectar o aumento da intensidade da frequência desses eventos extremos à ação humana por meio da emissão de gases de efeito estufa e suas implicações no aumento da temperatura global. O próximo, por favor. Esse é uma figura também que vem do grupo de trabalho 1 do IPCC, lembrando que o IPCC é dividido em três grupos de trabalho, o do grupo de trabalho 1, que olha as bases físicas do clima, o grupo de trabalho 2, que olha impactos, vulnerabilidade e adaptação, e o grupo de trabalho 3, que é aquele com o qual eu me envolvo mais frequentemente, que é aquele que olha o espaço das soluções, ou seja, as opções de mitigação. O IPCC não trabalha com países, mas ele faz recortes por regiões, e essa é uma figura que sai do Atlas Regional do IPCC, dividindo a América do Sul nas suas regiões climáticas e ecológicas. Então, chamo a atenção aí para vocês as principais locações do IPCC para a nossa região, que é muito provável que as temperaturas médias tenham aumentado em todas as sub-regiões, e que elas vão continuar a aumentar a taxas maiores que a média global. Então, todas as regiões da América Central e do Sul apresentaram aumento de temperatura, esse aumento de temperatura é maior que a média global e a tendência é que isso continue acontecendo. Chamo a atenção de vocês também para essa região no mapa que está marcado em cinza, ela corresponde àquilo que a gente chama da região das monções sul-americanas, que é a entrada daquele nosso período chuvoso, que é tão importante para a agricultura na parte central do Brasil e para o nosso cerrado. E uma das projeções do PCC é um atraso na entrada dessas monções sul-americanas ao longo das próximas décadas. Então, quando a gente observa essas duas projeções, o aumento da temperatura média e um atraso na entrada do período chuvoso, isso implica que a gente vai ter mais convergência daquelas situações meteorológicas e climáticas que implicam em incêndios florestais. E isso deve se agravar se a gente passar daquele linear de temperatura de 1,5 preconizado no Acordo de Paris e entrar já na faixa dos 2 graus centígrados. Então, isso é muito importante quando a gente pensa hoje nas previsões para essa região do Cerrado, é considerar esses dois aspectos, aumento da temperatura, redução da precipitação, maior probabilidade de grandes incêndios. Próximo, por favor. Essa é uma figura também agora do grupo de trabalho 3 do IPCC e ela mostra as emissões no primeiro quadro, agora tem que pensar aqui qual que é a esquerda de quem está vendo a imagem, são as emissões cumulativas de CO2 entre 1850 e 2019 por região. E aí eu trago para vocês, só destaquei aqui os quadros América do Norte e América Latina e Caribe para a gente ficar aqui no nosso continente americano. A barra azul nesse gráfico representa as emissões oriundas de gases de efeito estufa, oriundas da queima de combustíveis fósseis e da indústria. E a parte amarela da barra representa as emissões de CO2 que são originárias de mudanças no uso da terra, que a gente chama de LULUCF, mudanças do uso e cobertura do solo. Então o que a gente percebe? A nossa região, América Latina e Caribe, onde o Brasil se insere, contribuem com cerca de 11% das emissões globais contra 23% da América do Norte, mas a maior parte das nossas emissões não é associada à queima de combustíveis fósseis ou à indústria, mas sim às mudanças do uso da terra. E quando a gente parte para o outro gráfico aqui à direita, que agora sim é a produção per capita por população, por total de população, a gente vê também um quadro bastante semelhante em que a nossa região aqui marcada novamente pelo quadrado preto, e destaco novamente a América do Norte, só para a gente tem uma comparação, a gente vê a predominância das emissões, mesmo quando a gente considera per capita, das emissões associadas ao desmatamento, às mudanças do uso da terra. Próximo, por favor. Então, uma mensagem clara do IPCC é que, a menos que hajam reduções imediatas e profundas das emissões de gases de efeito estúdio em todos os setores, a meta colocada no Acordo de Paris é de manter o aumento da temperatura, ou limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus centígrado em relação à revolução industrial, ela estaria fora do alcance. Então, nós temos essa janela de oportunidade que é essa década em que nós estamos de reduzir as emissões de gases de efeito estufa pela metade. Essa seria, então, a trajetória que nos permitiria manter o 1,5 como uma meta preconizada pela Acordo de Paris. Próximo, por favor. E a notícia, apesar de ser um desafio gigantesco, essa janela de oportunidade existe, mas ela é efetivamente um trabalho que vai demandar uma consertação global sem magnitude, só para dar uma ideia para vocês, a gente teria que reduzir a metade das emissões até 2030. Isso significa reduzir o que nós reduzimos no ano mais crítico da pandemia com o lockdown, ano a ano, sem fazer lockdown. Então, naquele período em que basicamente o mundo parou, nós conseguimos ali uma redução de 6 a 7% das emissões globais, retomamos já essas emissões, mas seria fazer essa redução ano a ano, mas sem a paralisação da economia. A boa notícia, apesar do desafio ser enorme, é que há opções disponíveis agora em todos os setores da economia e que poderiam efetivamente reduzir as emissões pela metade até 2030. Quando a gente fala todos os setores, quais são aqueles setores que o IPCC olha? Energia, uso do solo, indústria, áreas urbanas, a construção civil, comércio e serviços, que seriam as reduções pelo lado da demanda e não pelo lado da oferta, e a parte de transportes. Próximo, por favor. Então, quando a gente entra especificamente na questão do uso do solo, esse é um setor que o IPCC chama de Afolu, agricultura, florestas e outros usos do solo, esse setor contribui com 22% das emissões globais. mas ele é um setor único. Por quê? Porque além dele ter o potencial de reduzir as emissões em larga escala, é o único setor hoje para o qual nós temos uma tecnologia testada por milhões de anos de evolução, que é a fotossíntese, de remover e armazenar CO2 da atmosfera. Ou seja, a fotossíntese retira esse CO2 da atmosfera e armazena isso na forma de biomassa, na forma de matéria orgânica do solo. Então, proteger e restaurar os ecossistemas naturais é uma forma bastante eficiente de remover carbono rápido, tanto em florestas como em áreas de turfa, em áreas úmidas, zonas costeiras, tavanas e pradarias. Ou seja, o foco não está só naqueles sistemas florestais no seu sentido mais tradicional, mas em todos os outros ecossistemas. E essas demandas sobre o uso do solo, elas têm que ser também cuidadosamente gerenciadas. Por quê? Porque a utilização do solo, ela provê uma série de bens e serviços para o bem-estar humano que precisam ser balanceados. Então, a gente precisa da conservação dos sistemas naturais para a produção de água, manutenção de polinizadores, controle de pragas, ao mesmo tempo também a gente precisa da produção de alimentos, produção de fibras, produção de energia, que também pode estar associada à agricultura. Então, o mais importante aí é como esse gerenciamento vai ser feito. E outro ponto importante que apesar do enorme potencial que o setor tem de reduzir as emissões, ele não pode ser utilizado para compensar o atraso na redução das emissões de outros setores. Então, especificamente no caso do Brasil, o Brasil também precisa pensar como é que ele vai reduzir suas emissões de combustíveis fósseis no setor de transporte, no setor de edificação, no setor de produção de energia, na própria condução da agricultura, depois do momento de conversão do uso da terra. Próximo, por favor. Então, essas opções de mitigação, se bem projetadas e baseadas no uso sustentável da terra, elas geram uma série de co-benefícios e essa é uma outra mensagem importante do relatório. A gente fala em desafio grande, tem custos associados, mas gera também uma série de benefícios. Beneficiar a biodiversidade dos ecossistemas, o setor de uso do solo é o setor onde há mais convergência, mais sinergia entre as ações de mitigação e as ações de adaptação. Quando a gente fala na conservação, nos sustentáveis recursos naturais, isso também é um apoio para as ações de adaptação, ou seja, aquelas que nos ajudam a lidar com os impactos que já ocorrem da mudança climática. Garante a subsistência, então, isso é muito importante, esse programa que hoje abre essa aula magna, ele é voltado para pequenos e médios produtores, então, como é que a gente cria essas redes de segurança para os pequenos e médios produtores, que ao mesmo tempo lida com a questão da segurança alimentar e da água. O professor João mencionou isso no início, é muito importante essa visão da agricultura com foco também na segurança alimentar, que é mais do que produção de alimentos, ela envolve a qualidade, ela envolve a qualidade do alimento produzido, ela envolve a qualidade do ambiente, ela envolve os fatores também de distribuição e acesso com preço justo e adequado a essa produção. Próximo, por favor. E outro aspecto importante é a questão da remoção do CO2, como eu comentei, isso é um setor único, porque não só ele contribui reduzindo as emissões, mas ele pode contribuir para retirar CO2 da atmosfera e isso pode ser necessário para contrabalançar as emissões que são mais difíceis de serem eliminadas, então existem alguns setores da economia que são ainda dependentes de combustíveis fósseis, devem continuar dependentes de combustíveis fósseis, onde essa substituição é mais complexa, demanda mais tecnologia, demanda mais tempo, então o sequestro de carbono para os sistemas biológicos, ou seja, a remoção de carbono biológico poderia ser uma alternativa de ganhar tempo e contrabalançar as emissões enquanto essas emissões não podem ser abatidas nos seus setores de origem. E esses métodos biológicos envolvem o reflorestamento, o sequestro de carbono no solo, a conservação dos sistemas naturais, já que as novas tecnologias vão requerer mais pesquisa, mais investimento inicial, uma prova de conceito em escalas maiores, enquanto essas atividades que estão associadas aos métodos biológicos hoje já são testadas em escala. E elas também são colocadas em todos os modelos essenciais para a gente chegar a uma situação de carbono líquido zero. mas, novamente, é muito importante que a adoção dessas metodologias venha acompanhada de métodos, protocolos que sejam claros em termos de medição, relatório, verificação, para a gente evitar aquilo que a gente conhece como greenwashing, ou seja, você dizer que está fazendo uma atividade sustentável, contribuindo para a estabilidade climática e, na verdade, isso não tem um efeito verificável. Então, ao mesmo tempo, e essa é uma outra questão onde um estado como esse também é extremamente importante, que a gente tenha clareza, confiabilidade, transparência no resultado das ações que vão sendo empreendidas em nome de um manejo sustentável dos recursos naturais. O próximo, por favor. Para realizar o potencial desse setor, e essa é uma questão muito particular para a nossa região aqui também, América Latina e Caribe, é preciso considerar também o conhecimento, a experiência, o respeito aos povos indígenas e às comunidades locais, que elas são cruciais para a mitigação baseada na terra e chamo a atenção novamente para o Cerrado, eu vou comentar isso na segunda parte aqui dessa apresentação, porque o Cerrado, além de uma enorme diversidade biológica, ele também tem uma enorme diversidade social. Aqui nós temos a presença de vários, além de povos indígenas, comunidades quilombolas, várias comunidades tradicionais que mantêm uma relação com seus territórios e respeito a esses ciclos naturais. Só na América Latina e Caribe, as florestas cobram mais de 80% da área ocupada pelos povos indígenas, são os 330 milhões de hectares, o que aponta também o seu papel crítico para a governança florestal. Então, realizar o potencial desse setor implica não só em estratégias tecnológicas, mas retirar as restrições institucionais, econômicas e políticas e também ser capaz de gerenciar potenciais trade-offs, os dilemas de escolha. Como é que a gente traz interesses que são legítimos para uma mesa de negociação e tenta encontrar a melhor saída para todos os setores? Próximo, por favor. Então, é importante a gente destacar também uma mensagem do relatório do IPCC que a ação climática acelerada, ela hoje é crítica para o desenvolvimento sustentável. Não existe sustentabilidade possível sem uma ação climática rápida, robusta, que nos permita manter o controle da temperatura global nas próximas décadas. Próximo, por favor. Então, a evidência é muito clara que o tempo de ação é agora, e novamente reforço porque eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento, com esse curso, com essa temática e com o foco no bioma cerrado. Próximo. Então, eu entro agora um pouquinho nas questões mais específicas do cerrado. Hoje, é claro que nós vivemos crises que são múltiplas e interrelacionadas, se fala aí de um ciclo de policrises, várias crises ao mesmo tempo, mas nós temos aqui com os nossos ecossistemas tropicais, a possibilidade de solução dessas grandes crises globais. Primeiro, a crise climática e segunda, a crise de perda de biodiversidade. E essas crises, a resposta a essas crises, demandam também o entendimento da complexidade e da diversidade que estão envolvidas na possibilidade dessas soluções. Então, nossos sistemas tropicais, eles são um componente importante do ciclo global do carbono, eles são elementos críticos do sistema climático global e são também o lar de uma notável diversidade biológica e cultural. Então, são esses pontos que a gente precisa sempre reforçar. Próximo, por favor. Então, esses dois componentes da crise global, eles podem também, né, a declínio da biodiversidade, alterações climáticas, eles estão interrelacionados, eles não podem ser abordados de forma separada. O Brasil, ele hoje é guardião desses grandes ativos ambientais que são relevantes globalmente e isso gera também oportunidades em uma nova agenda de desenvolvimento. Próximo. quando nós olhamos aí na América Latina e no Caribe, nós temos esse conceito dos hotspots de biodiversidade. O que significa? Que são áreas que têm uma grande diversidade biológica, com um grande número de espécies endêmicas, ou seja, que só acontecem nessa área e que vêm perdendo habitat muito rapidamente, ou seja, que vêm perdendo cobertura natural muito rapidamente. Nós temos no Brasil dois hotspots, a Mata Atlântica que vem de um processo histórico de ocupação e o Cerrado Brasileiro que vem de um processo de ocupação mais recente, que se acentua nos últimos 50 anos e sobretudo com a transferência da capital federal para Brasília e que vem então perdendo superfície natural muito rapidamente. Próximo, por favor. Então, hoje quando a gente olha o mapa do desmatamento do Cerrado e a gente vê exatamente o processo de ocupação que se inicia na porção sul do Cerrado, mas que já avança nas novas frentes de desmatamento da porção norte do Cerrado, o principal vetor desse desmatamento é a expansão agrícola. Então, isso coloca uma questão extremamente relevante de como manter a produção sem impactar novas áreas ainda com cobertura original nativa. Próximo, por favor. Então, nós temos aí dentro do contexto global, peço desculpas eu ouvi uma desconfiguraçãozinha do slide, mas a gente tem dois grandes desafios. Alimentar essa população de 9 a 10 bilhões de pessoas até 2050 e fazer a prevenção das alterações climáticas hoje que são bastante perigosas para a estabilidade da atividade econômica, para a redução das vulnerabilidades sociais. E esses desafios eles têm que ser enfrentados reduzindo o impacto da gestão da terra nos serviços ecossistêmicos. Próximo, por favor. Então, quando o IPCC trabalha os modelos que limitam o aquecimento global a 1.5, ou seja, olhando aquela janela de oportunidade que a gente tem de redução das emissões, basicamente todos os modelos apontam para transições de uso da terra na escala global e regional em todas as trajetórias possíveis. Ou seja, não há como atingir esse 1.5 ou manter esse 1.5 sem considerar o setor de uso da terra. E geralmente essas transições elas são considerando várias escolhas, né? Terras agrícolas que não são pastagens, como é que elas serão transformadas em passagem ou não? Se as pastagens vão ser convertidas em áreas agrícolas que podem ser convertidas em áreas para culturas energéticas e quais são as alterações por exemplo na cobertura florestal ou na cobertura de vegetação nativa. Então, essas escolhas que são feitas hoje em termos de uso e cobertura do solo elas vão ser críticas para preencher essas lacunas hoje que nos apontam nos modelos globais de possibilidades de sucesso para redução das emissões e manutenção da temperatura em 1,5. Próximo, por favor. Então, essas grandes transições de uso da terra elas têm impactos muito profundos sobre a gestão sustentável porque o desenvolvimento sustentável está ancorado na segurança alimentar e hídrica na conservação dos ecossistemas nos meios de subsistência na conservação da biodiversidade e esses quatro aspectos estão associados às opções que nós fazemos em termos de cobertura e uso do solo. Próximo, por favor. Então, vamos olhar um pouquinho os desafios que hoje nós temos dentro do bioma cerrado com a sua cobertura original. Próximo, por favor. E a situação que nós temos hoje de uma ocupação mais intensa no sul do cerrado e o avanço das frentes de desmatamento nas porções norte do cerrado. Próximo. Então, basicamente convergem aqui um bioma que é extremamente importante na conservação dos recursos hídricos do cerrado abastece oito das doze regiões hidrográficas brasileiras em muitas das nossas grandes bacias hidrográficas. O cerrado contribui com até 70% da produção dos recursos hídricos. O cerrado é o produtor de água, por exemplo, para a planície pantaneira. Fornece 70% da água do rio São Francisco, da bacia de São Francisco, apesar de representar só 40% da sua área. A sua vegetação e o seu solo têm significativos estoques de carbono, é considerada a savana mais biodiversa do mundo e tem uma enorme diversidade social também. Por outro lado, ele vive hoje o impacto de uma mudança significativa dos seus regimes de incêndios. É uma região extremamente importante na produção de proteína animal, na produção de grãos e também na expansão de culturas bioenergéticas. Ou seja, como é que nós conciliamos essas diferentes facetas dentro de um mesmo território? Essa é a grande pergunta, é essa que exige essa conservação e o entendimento de todos os interesses que hoje são colocados, mas não interesse só dessa geração, interesse também das gerações que virão depois da nossa. Próximo, por favor. O cerrado, ele também tem uma característica importante e por isso ele é uma área de grande diversidade que ele é um mosaico de diferentes tipos de formação vegetal. A gente tem áreas de campo, de sabanas, de florestas. Próximo, por favor. Aqui a gente vê esse gradiente de vegetação ao longo do cerrado, essa diversidade estrutural que garante a sua diversidade biológica isso significa que não tem um modelo único. O desenho que a gente faz de soluções para olhar os nossos sistemas florestais não é o mesmo desenho que deve ser feito para olhar as nossas formações campestres ou as nossas formações savânicas. Então as políticas também públicas do cerrado que se referem ao uso do solo da agricultura sustentável tem que ter uma visão também que considere essa heterogeneidade estrutural, a heterogeneidade climática, a heterogeneidade de solos que a gente tem ao longo desse bioma que é quase 22% do território nacional. Próximo, por favor. Então quais são alguns aspectos importantes do cerrado quando a gente considera a alocação de carbono? Eu vou pedir, Eric, você pode passar todos esses que vem uma série de caixinhas? Então nós temos aí uma distribuição sazonal da precipitação, na estação chuvosa a gente tem 90% da chuva que cai no cerrado, os solos em geral são de baixa fertilidade, muito profundos, é um sistema que tem ocorrência natural de incêndios, mas isso vem sendo modificado pela ação antrópica, o que isso significa? Que nós temos um sistema que conserva carbono e nutrientes por um decaimento muito lento da matéria orgânica no solo e as plantas elas utilizam, ou alocam uma grande quantidade da sua biomassa nos sistemas subterrâneos, por isso a gente usa aquela figura da floresta de cabeça para baixo, porque boa parte da biomassa do cerrado está no seu sistema subterrâneo e boa parte do seu carbono na matéria orgânica do solo que vai decaindo lentamente. O que isso significa? Que ao contrário de outros sistemas, quando a perda de carbono do cerrado se dá por desmatamento, no cerrado a gente tem a perda no momento do desmatamento e a gente tem a perda de carbono que a gente chama dessas emissões comprometidas que são associadas à perda da biomassa subterrânea, à perda da matéria orgânica do solo, se o manejo que sucede o sistema natural não é o manejo conservacionista. Então a gente precisa pensar um pouquinho que o cerrado tem esse aspecto aonde ele aloca o carbono diz muito do potencial das atividades subsequentes à conservação no destino desse carbono se ele volta ou não para a atmosfera. Próximo, por favor. Então quando a gente fala do impacto do desmatamento ele tem impactos locais e tem impactos globais. Então a gente tem impactos que estão associados à mudança do regime de incêndios então a gente vem observando incêndios mais frequentes que mudam a estrutura da vegetação o cerrado tem uma vegetação que evoluiu com fogo mas quando a gente muda o regime de fogo reduz o intervalo entre queimas torna essas queimas mais intensas a vegetação não tem tempo de se recuperar. Quando a gente substitui sistemas nativos que tem um docel heterogêneo então a cobertura é heterogênea tem um sistema de raízes profundas e substitui por um sistema de daminas ou de culturas anuais que tem um docel homogêneo raízes rasas a gente modifica as interações de energia de água entre o solo a vegetação e a atmosfera. Eu achei interessante também no início dessa apresentação quando se comentou aqui a participação da rede do ILPF a integração do alvoro a pecuária e a floresta que eu falo que é um sistema que na verdade mimetiza o que é o cerrado o cerrado é essa mistura de graninas de plantas anuais e de espécies perenes sobretudo lenhosas e o ILPF não deixa de ser uma emulação do que é o sistema natural dentro do cerrado. Próximo, por favor. Outra questão preocupante é quando a gente olha o nível de proteção do cerrado dentro do código florestal dentro da lei da proteção da vegetação nativa. Hoje a gente já converteu aproximadamente 50% da cobertura vegetal do cerrado mas ainda nós temos 28 milhões de hectares que são passíveis de conversão legal dentro do cerrado desde que autorizado pelo órgão ambiental. Por quê? Porque pela lei da proteção nativa pelo código florestal as propriedades privadas devem manter só as áreas de proteção permanente que geralmente é 10% total do biome e 20% com exceção do cerrado na transição com a Amazônia onde é 35% da cobertura nativa. O que significa? Além do desmatamento que já avançou muito nós teríamos ainda um potencial de abrir novas áreas mesmo sobre a situação de uma supressão legal de vegetação. Então como é que a gente faz para olhar esse processo onde o aspecto de controle em termos da lei seria menos dígido do que em outros biomas? Próximo, por favor. O que que nós fizemos aqui é um resultado de um trabalho que nós fizemos na Universidade de Brasília para entender o que que a conversão do cerrado já ocorre de mudança do clima. Então a gente pegou séries históricas de imagem de satélite utilizando o projeto MapBiomas que nos permite olhar isso desde 1985 cruzamos com dados de evapotranspiração com dados de temperatura e esses dados do uso da terra pegando a série histórica entre 2016 e 2019. A gente queria entender o que que já foi alterado em termos de temperatura da superfície que é aquela que a gente sente e que é importante para a agricultura também e evapotranspiração ou seja que é o retorno da umidade de volta para a atmosfera. Próximo, por favor. O que basicamente esse trabalho mostrou é que o cerrado vem se tornando mais quente e mais seco. Ele vem se tornando mais quente e mais seco sem considerar as mudanças climáticas globais que eu citei no início somente pela intensidade e pela extensão das mudanças no uso do solo. Então quando a gente converte a vegetação florestal a vegetação savânica olhamos todas as diferentes fisionomias e a vegetação campestre a gente tem uma alteração dessas trocas de energia com o solo a vegetação e a atmosfera que vão diminuindo o retorno de umidade para a atmosfera e vão aumentando a temperatura superficial. Então é isso nós vamos tornando o sistema mais quente e mais seco. A isso se somariam ainda as mudanças climáticas globais que eu citei no início dessa apresentação. Próximo, por favor. E a gente tem também como eu citei o cerrado é heterogêneo e a gente tem também algumas áreas onde esse processo está se dando de forma mais intensa então a gente tem aqueles pontos quentes onde a gente teve mais perda de vapotranspiração ou seja a atmosfera se tornou mais seca e onde nós tivemos um aumento da temperatura maior do que a média do bioma cerrado e esses pontos estão precisamente onde estão hoje as novas frentes do desmatamento que é na região do Mato Pipa essa região que inclui Mato Grosso Maranhão Tocantins Piauí e Bahia as novas frentes do desmatamento que também já são regiões que estão na transição para o bioma caatinga então a gente percebe que vai tornando também mais secas e mais quentes aquelas regiões por onde a agricultura avança isso que a gente chama um pouco que é um tiro no pé você vai tornando a região mais vulnerável a essas situações de pouca disponibilidade hídrica uma seca mais frequente exatamente para onde a gente expande a agricultura próximo por favor então isso significa que a gente teve uma redução de 10% nessa nessa retorno de umidade para a atmosfera um aumento da temperatura de 0.9 parece que é pouco mas junto esse 0.9 ao 1.1 que nós já aumentamos a gente já tem aí um aumento significativo da temperatura superficial isso significa que nessa marcha a agricultura ela pode não se tornar viável no curto prazo isso implica também uma redução do fornecimento de água para os outros biomas que dependem do fornecimento de água do bioma cerrado e a gente tem ainda esses efeitos das mudanças locais que vão se somar às mudanças climáticas globais e vão intensificar esse aquecimento próximo por favor e aí nós paramos se isso é o que já aconteceu quais são os cenários para frente quais são as implicações potenciais desses cenários futuros de uso na terra sobre o clima como é que a gente faz para conciliar essa balança entre um clima que vai se modificando mas uma necessidade de aumentar os sistemas produtivos e ao mesmo tempo manter o sistema que gera chuvas na região e ao mesmo tempo conserva a biodiversidade próximo nós testamos três cenários diferentes contrastantes aquilo que a gente chama do colapso do cerrado se segue desmatamento legal e ilegal aquilo que nós chamamos do cerrado ainda permanecendo mas que a gente considera o potencial de desmatamento legal no seu máximo e um cerrado que investe em restauração com redução de desmatamento o que a gente observa pelo padrão das cores ele indica o aumento da temperatura então basicamente a gente vê que se a gente segue nessa toada sem controle do desmatamento tanto legal como ilegal e sem trabalhar em ações de restauração daquilo que já foi degradado nós vamos ter um aumento mais crítico ainda da temperatura no futuro próximo por favor próximo eu vou passar um pouquinho se são as taxas de aumento só estou preocupada com o horário de vocês também mas a gente quantifica o que significa essa perda da vegetação o que significa então esse potencial de restaurar o cerrado de restaurar o passivo ambiental e permitir então que a gente tenha uma melhoria das condições do clima local próximo por favor outra questão que é importante quando a gente pensa em uso da terra e alterações climáticas é o impacto sobre a biodiversidade e a agricultura é a atividade mais dependente da biodiversidade ela depende para polinizadores ela depende para controle de pragas ela depende para interações biológicas que garantem a fertilidade do solo a dispersão de espécies e assim por diante nos últimos 50 anos a gente teve um processo muito intenso de fragmentação de hábitos no cerrado então nós perdemos cobertura nativa a isso se associam as mudanças climáticas e a pouca extensão de áreas protegidas que a gente tem no cerrado o que significa que nós vamos ter uma mudança significativa na distribuição e na abundância das espécies nativas por quê? todos os modelos que olham a distribuição de espécies animais vegetais do cerrado como o cerrado vai se tornando mais quente mais ao norte indica que as espécies teriam como opção migrar para a porção mais ao sul do bioma cerrado só que a porção mais ao sul do bioma cerrado é aquela que já está bastante convertida então isso coloca aquela questão se ficar o bicho como se correr o bicho pega como é que a gente vai lidar com a conservação das espécies nativas do cerrado próximo por favor então isso implica que a gente tem que ter estratégias diferentes em termos de paisagem na porção norte considerar a proteção desses últimos grandes remanescentes de vegetação nativa mas na porção sul do cerrado considerar o potencial de recuperação de áreas degradadas e criar corredores ou potenciais refúgios para fauna e para flora do cerrado numa situação de mudança climática próximo por favor então nós testamos isso também dentro de um trabalho olhando quais seriam os benefícios da restauração de áreas degradadas porque elas ajudam a conservar recursos hídricos a conservar biodiversidade manter estabilidade climática regional e também reduzem as pressões do desmatamento próximo e olhamos aí é muito interessante a fala da Sibeli também esse olhar sobre a grande extensão de pastagens elas continuam sendo uso majoritário no cerrado e a gente tem um percentual muito alto de pastagens degradadas então fizemos essa máscara das pastagens no cerrado olhamos a situação de degradação dessas pastagens e observamos que o cerrado tem uma demanda de restauração de 20 milhões de hectares cerca de 10% da área total do bioma e 35% das suas áreas de pastagem então esse seria o grande bolsão de áreas de terras poderiam ser restauradas ou para retornar para o processo como pastagem ou como área agrícola ou como vegetação nativa para a proteção dos sistemas da biodiversidade próximo por favor então olhamos aí como é que a gente pode priorizar a restauração de pastagens em que a gente maximize os ganhos em termos de biodiversidade de serviços ecossistêmicos e reduz os conflitos com a produção agrícola no cerrado próximo eu vou passar aqui muito rapidamente mas a gente juntou ali várias camadas distribuição da biodiversidade ideografia serviços ecossistêmicos olhamos muito água e carbono adequação agrícola por exemplo a produção de soja e potencial de regeneração natural nas pastagens e olhamos o que que seria essas camadas de conflito para ver quais são aquelas áreas onde a gente pode iniciar um processo de restauração com menos conflito com relação aos demais usos próximo por favor com isso nós geramos aí uma série de mapas mas eu chamo a atenção desse primeiro mapa aqui é aquele mapa onde a gente juntou aquelas áreas que teriam maior potencial para a restauração que favorecessem a biodiversidade os serviços ecossistêmicos na produção de água e na geração de carbono e olhando aqui ao mapa do lado aquelas áreas com maior adequação para a soja o que a gente observa existe um nível de sobreposição sim existe mas existe um nível também em que é possível tentar conciliar os diferentes usos de forma a permitir que você tenha substituição de pastagens degradadas por sistemas produtivos seja para a agricultura ou para a própria pecuária ou no sistema integrado ILPF como já mencionado aqui e permitindo também preservar áreas onde a restauração da vegetação nativa do Cerrado permitiria maiores ganhos em termos de recuperação da biodiversidade manutenção de serviços hídricos e conservação de carbono então quando a gente coloca isso no mapa a gente vê que é possível resolver esses conflitos se a gente tiver uma capacidade de consertação com os diferentes atores envolvidos nessas escolhas e nessas demandas próximo por favor e o último ponto que eu queria aqui destacar com vocês é esse cuidado que a gente precisa ter de um sistema que não é só naturalmente diverso mas que apresenta uma enorme diversidade cultural e olhar qual é a questão da vulnerabilidade dos povos indígenas às comunidades tradicionais porque esses povos indígenas às comunidades tradicionais também vem tendo seus territórios pressionados pela expansão da agricultura de larga escala pela sua intensificação e também pela mudança do clima próximo por favor então o primeiro ponto que a gente olhou foi mapear onde é que estão essas comunidades tradicionais porque isso também é importante entender onde quais são esses territórios e olhamos aí os chamados corredores da biodiversidade que envolvem o central Mato Piba que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia Veadeiros, Pozo Alto, Calunga que é basicamente Tocantins e Goiás Sertão, Veredas, Peruaçu que é Bahia e Minas Gerais e Mirador Mesas que é Maranhão, Tocantins e Bahia olhamos em 168 municípios utilizando dados da literatura das instituições públicas de organizações da sociedade civil e mapear onde estavam esses povos e comunidades tradicionais próximo por favor e aí eu estou falando em mapeamento de comunidades que são tão diversas como comunidades quilombolas comunidades de fundo de fecho e pasto comunidades pesqueiras então o Cerrado é extremamente rico nessas camadas também próximo por favor o que a gente observa aí que desses municípios nós conseguimos mapear 636 comunidades tradicionais em 108 municípios a maior parte delas comunidades quilombolas seguidas aí de comunidades de fundo e de fecho de pasto que tem manejo tradicional da pecuária mas a gente percebe aí também enorme diversidade de povos e comunidades próximo por favor somente nessa tração do Cerrado que a gente já olhou e é interessante observar a conexão entre a diversidade social e a diversidade biológica e aí nós fomos olhar também na literatura o uso de plantas por esses povos e comunidades então esses povos e comunidades de acordo só com a revisão da literatura eles utilizam cerca de 704 espécies de plantas diferentes do bioma Cerrado então isso mostra a importância da manutenção da cobertura vegetal para a segurança alimentar para a utilização de compostos medicinais ou seja, a perda da vegetação nativa implica também na perda de espécies vegetais que são úteis e é um fator de estresse a mais sobre essas comunidades que já são vulneráveis próximo por favor eu já vou me encaminhando aqui para o final depois a gente estendeu esse mapeamento não só com base na literatura mas visitando as comunidades tradicionais e eu mostro aqui para vocês os pontos que estão marcados em preto aqui no mapa eram comunidades ainda não mapeadas então isso mostra para a gente como a gente ainda precisa muito conhecer quem são essas comunidades onde estão os seus territórios e torná-las partícipes dentro desse processo de escolhas que nós vamos precisar fazer que estão associadas às mudanças do uso e cobertura do solo num contexto de mudança climática próximo e por fim só fazer uma propaganda aqui isso é um trabalho feito pelas organizações da sociedade civil no Cerrado pela rede Cerrado pelo IPAM pelo Instituto Sociedade de Pessoas e Natureza que é um aplicativo que eles criaram se chama Tono Mapa que é um aplicativo desenvolvido para que as comunidades tradicionais agricultores familiares mapeiem os seus territórios ela é uma ferramenta acessível ela é gratuita ela foi construída nesse processo de diálogo e vai nos permitir hoje expandir esse conhecimento que a gente tem sobre esse processo de ocupação e como tornar mais transparente a participação desses povos nas discussões sobre o bioma Cerrado próximo e aqui ela é uma ferramenta política adicional ela vai ajudar a apoiar essas demandas por direitos não reconhecidos ela gera uma base de dados especiais que é importante para a política pública também e preenche uma lacuna que a gente detectou nos dados oficiais sobre a distribuição desses territórios próximo por favor eu acho que agora esse é o último fecho aqui só essa é uma outra tabela interessante é só um recorte aqui de 91 comunidades que são cadastradas nesses aplicativos e elas registraram qual era o número de conflitos relatados e observem que conflitos do uso do solo né manutenção dos seus territórios é o primeiro invasão de terras conflitos pelo uso da água e contaminação por pesticidas então isso mostra pra gente também um pouco do grau de pressões e de aumento da vulnerabilidade dessas comunidades diante desse quadro de transformações muito intensas do bioma eu acho que com isso então acho que o próximo já é o encerramento é duas mensagens importantes aí a sustentabilidade hoje ela não é mais uma opção ela é um interativo pro cerrado mas nós ainda temos muitas barreiras socioeconômicas institucionais tecnológicas de financiamento e que são barreiras significativas que precisam ser vencidas com um bom desenho de políticas públicas próximo eu acho que com isso eu fecho aqui com esse abraço aqui biodiverso próximo agradeço aí a participação de todos as considerações finais a necessidade de envolvimento do setor privado mas também entender quais são as demandas das políticas públicas próximo por favor e fecho o último sou Eric obrigada que é um agradecimento a todas as instituições que financiaram esse projeto e a rede de colaboradores que nós temos também de instituições universitárias internacionais da sociedade civil com isso eu fecho aqui agradeço muito a atenção de vocês até esse momento e lamento ter passado aí um pouco do tempo muito obrigado professora Mercedes Bustamante assim encerramos aqui a aula magna do mestrado profissional do PRS Cerrado acredito que os alunos dessa segunda turma aí receberam um pontapé inicial para essa turma super inspirador da professora Mercedes gostaria de agradecer quem esteve presente aqui nessa live presencialmente professor Batendo Palma é isso aí professor doutor João a doutora Mel Cury a senhora Maria Soares e a senhora Sibeli e aí para fazer uma fala de encerramento vou chamar aqui a doutora Melissa Cury nossa coordenadora de capacitação para fechar aqui a nossa aula magna da segunda turma do mestrado PRS Cerrado e UFLA fazer uma fala bem breve aqui para a gente encerrar esse nosso evento assim agradecendo muito a aula da professora Mercedes Bustamante e isso que o Lucas falou mesmo muito inspirador e muito desafiador para esses nossos alunos e alunas do mestrado também de como que a gente com todos esses dados científicos com todo esse desafio sobre as mudanças climáticas como é que a gente segue para uma produção sustentável e consegue chegar nessa sustentabilidade e se a gente pensar é muito importante que se entenda que os alunos e alunas entendam todo o processo histórico do Cerrado também de como que foi esse processo de ocupação das fronteiras agrícolas se naquele momento a gente não tinha conhecimento sobre os impactos que essas ações iam ter tanto nas mudanças climáticas como na sociobiodiversidade hoje a gente já tem informações muito suficientes para que a gente possa trabalhar como é que a gente concilia conservação e produção e esse é o grande desafio realmente desse mestrado profissional então boa sorte aí para todos e todas e assim e dizer também ouvindo a fala da professora Mercedes Bustamante que o projeto Rural Sustentável Cerrado ele faz parte de um programa Rural Sustentável né a gente tem o projeto Rural Sustentável na Caatinga também a gente tem o projeto Rural Sustentável na Amazônia e tanto o Cerrado como a Amazônia o IABS é o executor desse projeto Rural Sustentável Cerrado e a gente está prevendo um mestrado profissional para o Amazônia também que vai trabalhar com cadeias produtivas sustentáveis e aí a gente vai trabalhar muito com a sociobiodiversidade local com a participação inclusive de povos indígenas e outras comunidades tradicionais então assim é uma aula que vai ser assistida por esse mestrado e pelo programa de capacitação como um todo também da Amazônia para a gente entender todos esses desafios das mudanças climáticas então uma honra um prazer professora agradeço também a presença de todos os nossos parceiros do arranjo institucional dos convidados e convidadas grata Lucas grata pela condição e boa tarde a todos beleza pessoal então se você assistiu e gostou dessa live compartilha dá o like segue o PRS Cerrado e o PRS Amazônia nas redes sociais e nos vemos por aí presencialmente no campo no Cerrado na Amazônia virtualmente ou híbridamente então tchauzinho aqui os nossos participantes e até a próxima pessoal e até a próxima